Sexta-feira é dia da nossa agenda cultural. Pois é, começou ontem a 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Até o dia 31 de outubro serão exibidos 336 filmes entre cinemas, espaços culturais e museus da capital paulista, incluindo projeções gratuitas e ao ar livre. A mostra desse ano terá seis sessões. Apresentações especiais, homenagens, restaurações, competição, novos diretores, Mostra Brasil e Perspectiva Internacional. Vamos ver um trechinho. Um dos pontos altos da festa do cinema em São Paulo é a sessão ao ar livre no Parque Ibirapuera. A obra escolhida para esse ano é o longa-metragem Mudo, a Caixa de Pandora, um filme alemão de 1928. A apresentação terá o acompanhamento musical da Orquestra Jazz Sinfônica. A gente está vendo aí um trechinho do filme. É bem bacana. Sábado, dia 27, só no outro sábado, às 19h30, na área externa do Auditório Ibirapuera. Confira os filmes em exibição no site da Mostra, 42.mostra.org.br. Dá para se planejar a semana toda. A semana toda é o que você vai querer assistir. Você já vai ver todos os filmes e sábado você vai ver o filme Mudo lá com a Orquestra Jazz Sinfônica, que é sensacional. Legal, bacana demais essa dica. Mudo lá com a Orquestra Jazz Sinfônica, que é o filme Mudo lá com 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 o